Oi meninas, tudo bem com vocês? Meninas, eu vim fazer esse vídeo para as minhas amigas que gostam de suculenta, que tem canais de suculentas, tá? O meu sonho era ter um canal só de mostrar as minhas flores, até um canal já tem aqui, mostrando as minhas flores, mostrando as minhas suculentas, tudo, né? E agora elas já estão crescendo, faz poucos meses, uns três meses que eu comecei a mostrar e a fazer os videozinhos e conheci os canais que mostram as florzinhas, né? E me apaixonei perdidamente. Daí eu achei, acho assim que é uma, o canal que mostra as flores é muito gostoso, tu sai leve assim, tu sai calma, nossa é muito bom, não precisa nem mostrar falando, só mostrar ela assim, é, mostrar assim as flores em silêncio já é muito gostoso, vocês não têm ideia, eu tô apaixonada. Daí eu comecei a plantar, a ganhar mudinha, pedir as mudinhas da suculenta, né? Porque daqui eu não conhecia ninguém, né? E assim, lugares que tinha, né? E então eu comecei a dar os meus pulos, né? Eu troco, eu dou meus pulos. Daí eu descobri, essa aqui eu comprei cinco reais, olha que coisa mais amorosinha. E agora ela cresceu, ela tinha dois galinhos só, olha que coisa mais bonitinha. Daí tem essa aqui também que eu ganhei folhinha, olha é só como cresceu já. Essas duas aqui também, olha só como elas estão lindas já, mudei, já tá aqui no vasinho. Olha só que amorzinho. E tem essa aqui, que é, o vídeo é por causa dessa daqui. Gente, tá escuro pra mim aqui, mas pra vocês aqui vai dar de ver. Vocês estão vendo essa folhinha aqui, ó, eu ganhei três folhinhas, uma morreu. E essa aqui veio machucadinha aqui, ó, eu achei que ela ia morrer, que ela não ia, é, não sei se virou o vídeo agora, mas tomara que sim. É, 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 essa folhinha aqui, ó, ela tá grudadinha, ó, tá vendo? Vocês estão vendo essa aqui, ó, essa aqui é a folhinha, ela nasceu, ó, e essa aqui, ela não nasce aqui, ó. Ela morre a folhinha toda e nasce essa coisinha mais linda do mundo aqui, ó. Olha só, gente. Eu plantei essa daqui, né, que eu tirei do vasinho e plantei essa daqui. E essa daqui, é, essa folha no caso aqui, né, e essa daqui eu não vi essa coisinha fofa aqui. Daí eu peguei e até mexi com a terrinha e vi que tinha um, era meio aparecida a folhinha, ó, olha só que gracinha. Eu achei que era muito parecida com essa, então eu acho que essa aqui é a mudinha da flor, que ela morre e sai as mudinhas aqui. Nasceu duas, ó, de uma só nasceu duas mudinhas, olha que coisa mais lindinha, coisa mais amorazinha. E ela durinha, ó, eu tenho quase certeza que só pode ser, né, gente? Olha só, que interessante. Aí eu gostaria muito de saber o nome dela, sabe? O nome dessa suculenta aqui grandona. Ela é gigantona, assim, ela dá um pé bem, bem lindo, assim, bem grandão. E eu gostaria de saber o nome, essa daqui sempre aparece o nome, sabe? Eu já vi o nome dessa, o nome dessa, só que eu não sei falar agora, mas já vi. Mas dessa aqui eu não tinha visto ainda e nem essa. Gostaria muito de saber o nome dessa daqui, olha que coisa mais fofa. E essa daqui é muito interessante, porque não nasce aqui igual aquela dali, ó. Essa daqui nasce a folhinha, né, e nasce a suculenta aqui. E essa não, ela morre a folhinha da suculenta, depois nasce essa daqui. Olha só que interessante, que amorzinho. Aí o vasinho é esse aqui. E eu queria mostrar também outra coisinha. Gente, olha que coisa mais linda que eu ganhei. É rabo de gato esse. Tem um rabo de macaco e esse é o rabo de gato. Ela tá meia murchinha, porque ela sofreu, meu marido deixou dentro do carro, esqueceu de me dar, uma amiga me deu, né? E ela ficou assim, meio borocochosinha. Mas ela vai pegar, já dá de ver que ela vai pegar. E tem que molhar pouquinho, né? Essa aqui eu comprei também, olha que lindinha é essa. Essa aqui eu trouxe lá da casa da minha sogra de Anchieta, olha que lindinha é essa. E essas daqui são pequenininhas, ó, as mudinhas pequenininhas. Essa daqui, ó, essa daqui ela é entortinha. Ela se entorta tudo, é cacto esse, né? Mas olha que coisa mais amorosinha, gente. Rabinho de gato, meu sonho era ter um rabinho de gato. E olha aqui que eu consegui. Rabinho de gato. Tá, menina? Esse videozinho aqui é para as amantes de suculentas. Eu queria mostrar isso aqui porque eu fiquei encantada. Como que pode nascer do nada, morreu a folha, eu pensei que eu tinha perdido a folha. E veio essas duas mudinhas aqui, olha que coisa mais fofa. Aí eu queria saber se é assim mesmo, se alguém souber deixar aí nos comentários e falar o nome dela. Que linda que é. E essa amorosa aqui. Olha que coisa mais fofa. Mais linda. Cheia de graça. Tá bom, meninas? Meu sonho é ter um canalzinho de suculentas, de flores, né, em geral. Se vocês for aqui, vocês vão ver minhas flores. E ideias também para as meninas aí que estão querendo achar um conteúdo, para a gente conhecer as... Tipo, fala o nome da cidade, né? O nome do estado. E mostra a florzinha para a gente, tá bom? Eu moro em Santa Catarina, Joinville, e essas são as minhas florzinhas, tá? Muito obrigada por tudo, Deus abençoe vocês. Curte aí, amigas, compartilhe para a gente saber o nome dessa florzinha. Tchau, beijo!